E aí clã Chaldão aqui de novo, hoje a gente está voltando com Blasphemous, Metroidvania sensacional para Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One e PC Sai uma DLC gratuita para este jogo, fantástica, inclui novas missões, 5 novos chefes, vários NPCs novos, melhorias visuais, melhorias de mapa Olha, está fantástico Só que por outro lado também está cruel Para você aproveitar essa DLC ao máximo, primeiramente você tem que zerar o jogo A gente zerou aqui 100%, mas não precisa ser 100%, com uns 90% está mais que bom Vamos colocar aqui para este modo, acender Podem ver que não tem gente, já tem um save embaixo Vamos acender, e o jogo recomeçará igual o Dark Souls, o novo jogo, New Game, New Game+, tem outros jogos tipo Sekiro também É o mesmo esquema, de New Game+, vamos acender aqui, ele vai passar a historinha de novo A gente adquiriu esse sino petrificado, que é o item fundamental para aproveitar a DLC ao máximo O jogo está em português, está com dublagem em espanhol, muito boa por sinal Foram inclusas novas animações, que havia momentos onde só tinha uma tela preta com alguma legenda Porque é minha culpa, reclamo, milagro doloroso Olha lá, que legal Tem a esquisitice do Brasfemos, né? Mistura muita religião com cultura da Espanha A gente vai pular as partes mais polêmicas aí da animação Muito bem, aí vai o nosso personagem Sacar a espada, e agora tem essa historinha com um fundo que não existia antes É claro que além do que já existia, tem novas animações Para essa, meio que uma campanha intermediária A gente já vai começar na área do tutorial O que que muda do novo jogo, depois que você fez o 100% do jogo E começa um novo jogo em cima, acendido Acendido O que que acontece? Bom, você mantém O moço estendido no meio dos peladão Que todos são a mesma pessoa, eu acho Muito bem Irmandário do Pesado Silencioso Já começa arrebentado A gente está usando a skin De quando você fizer o jogo completo, né? Ele tem as explicações, não sei porquê Já que é um novo jogo, não deveria ter explicação nenhuma Os comandos continuam ótimos Ele é meio truculento, né? Esse personagem, ele é meio Meio complicado, a alimentação dele Mas o que que muda? O que que a gente perde? A gente só perde os nossos frascos A nossa, vamos dizer assim, magia Mas os itens se mantêm, tá vendo? A gente tem todos os... As orações A gente já pode equipar A oração que eu gosto é essa aqui, que bate rápido Todas as meia-culpas que você obteve no jogo anterior Se eu continuo Os querubins resgatados As contas de rosários Com exceção dos slots Que você tem que recuperar E também as relíquias E é isso Então, se você quiser equipar as relíquias agora Por exemplo Já funciona Você já consegue resgatar aí alguma coisa Algo que eu acho estranho é que Apesar de você já ter... Bom, a gente já tem 38 querubins Os querubins, eles ressurgem Não sei por que Não entendo Aqui a gente vai colocar as contas do rosário A cabeça da pomba E O símbolo espinhento Nosso personagem vai ficar resistente e danoso Gente, só vai, só vai Antes, eu vou mostrar pra vocês Onde inicia a DLC E também o primeiro chefe da DLC A gente vai pular algumas partes da gameplay Senão vai ficar imenso o vídeo Já tá imenso E só vamos Só vamos mostrar pra vocês Como é que derrota E os primeiros chefe Outra coisa que foi muito legal Que incluíram É possível fazer upgrades Nesse Onde O save point E é possível teleportar De um save point pro outro Também vou mostrar E aqui Aparece um negócio bem esquisito Tem essa status Que não tinha antes E a hora que você chega nele Ele fala Escolha a sua penitência Então tem penitências Bem descritas E eu sugiro Não usar nenhuma Nenhuma mesmo Porque o jogo já é bastante difícil Nesse Nesse esquema de new game E a última coisa Que a gente precisa De mais dificuldade ainda Eu não sou Não sou bom o suficiente Não sou não Vou enfrentar o chefe Menininho Vem Muito feito aí O chefe De teste Requiem a eternan Mensagens de latim Aí tem essa animação Que é uma longeira Vou pular Que ele enche o capacete De sangue Da costela Desse bicho Eu não sei Por que ele faz Essa nojeira Tem muitas coisas Que eu não entendo Talvez porque eu pulo os diálogos Arrependido seja o coração Penidinho Angústia do penogênito Chegou o fim Só o Deogracias Testemunha O narrador Dos atos Do milagre penoso Essa é a minha penitência Assim como a sua É o silêncio Aí vai mostrar O menininho Toda envolta Em cordas Eu vou pular Blasphemus é um metroidvania Bem divertido Bem complicado Se você ainda não jogou Eu recomendo Pelo menos para PC Tem promoções constantes Inclusive agora Está com promoção Durante o lançamento Estou mostrando coisas Que não me dizem nada A gente já conhece O inventário A gente fez uma série De blasphemus Praticamente completa E aqui A gente já chega Onde a gente inicializa O A DLC Primeira parte Está vendo o mapa O mapa está diferente De antes Está bem mais bonito Também tem marcadores Para marcar onde ficam os itens Achei bem bom Como que a gente faz A gente vem aqui Dá esse pulo E arrebenta o chão A gente encontra Essa área Petria Que não existia antes Vamos até o fim Pegar essa bolinha Descobrir o mercúrio O mercúrio é usado Com um NPC novo Que deixa as nossas poções Mais fortes A gente já usou O sino Petria E a gente vai encontrar Um bicho agora Bem esquisito Como todos Todos são muito esquisitos E horríveis Vamos ver o que este menino Tão belo tem a falar A luz A luz que você traz Cega meus olhos Meu nome é Gibrael Sou mantido em cativeiro Pelo plano do milagre antigo Desde que meus braços cresceram Desde o primeiro rangido Do meu pescoço torcido O milagre me nomeou Mensageiro de Saita Sim, a Saita é a canção A melodia é para Pura e genuína E é muito, muito antiga Ela tem o poder De fazer das raízes do milagre Revelar as profundezas ocultas Aquilo que já foi esquecido Onde realmente Proibido descanso E espera você Mas estamos em uma simples Câmera abandonada Após nosso encontro O milagre me levará Onde Saita Poderá ressoar Com toda esplendora As amanhecidas do milagre As amanhecidas do milagre Esperam por você Até lá penitente Então é isso A gente vai A gente liberta ele E a gente vai se encontrar Com ele outras vezes E vamos despertar Essas amanhecidas Que até então A gente não sabe o que é Mas eu sei o que é As amanhecidas E não é bom não Olha só como é que está O menininho Com os joelhos Estourados Nunca tinha notado Não é possível Aquilo que suportou Centenas de anos De esquecimento Retornou Finalmente retornou Muito bem Só vamos A gente agora Tem como a intenção Fazer o que? A gente vai explorar Ao máximo Até o primeiro chefe Eu vou tentar Dar uma corrida Vamos pegar o máximo De Frascos de Billy Que a gente encontrar Acabei de lembrar outra coisa Também foram adicionadas Novas animações De finalização Que são bem legais Mas eu ainda estou descobrindo Quais são Vamos colocar A unha do dedão Vou cular na lama Os ossos voltam Eu não sei se Coletando todos os ossos Tem alguma novidade Mas eu acho que não Tem alguns caras Aí no youtube Recomendando você Zerar o jogo De novo Nessa dificuldade Antes de tentar Procurar as amanhecidas É uma É uma sábia Recomendação Porque elas são brava O spy-off ficou bom Ficou bom Aqui a gente conversou Com carinha Vai pedir para a gente Procurar as partes Da menininha Só vai dar uma corridinha Aqui Tem que ter cuidado Para não morrer à toa Que é algo bastante possível De acontecer nesse jogo E muito rápido Também Muito bem Vamos ver se a gente consegue Olha lá Conseguimos Vamos finalizar esse gigante Credo Cortamos ele no meio E já que a gente está aqui Vamos derrubar essas árvores Aproveitar Elas fazem parte De uma missão Uma side quest Do véio dos dedão Para cá O que temos aqui O lojista O lojista ainda existe Está um pouco melhor O visual Os únicos itens Que você pega Por exemplo Essa chave Essa chave é necessária Então ela retorna Só que O que a gente obtém Com essa chave A gente já tem Então não é tão útil Assim O que a gente fez Está aí O vaso de bilhazio Tem um NPC novo Que transforma Os seus vasos de bilhazio Em vasos mais fortes Entretanto Nada do blasfêmur Vem assim de graça Então já sabe O que acontece Você perde um frasco Cada upgrade de frasco Você perde um frasco Que legal Vamos lá no menininho Primeiro chefe Vou fazer ele rapidamente Para Não perder muito tempo Vou trocar aqui Meio que de última hora O que é o que é o que é? Vou correr um pouquinho. Tenha piedade. Tomamos dama. Tenha intenção para não tomar dano. Quase que estou morrendo de piedade. Finalizado. Eu não lembro do inimigo cair. Eu lembro que ele desaparecia. Posso estar enganado. Depois ele desaparece. Vamos pegar a primeira relíquia para abrir a porta. O menininho vai falar algumas coisas muito importantes. Vamos trocar as nossas relíquias. Vamos trocar a língua pelo pulmão pela unha. E deixar isso aqui. A vantagem do New Game é que é bem rápido. Como você já tem as contas e as relíquias. Quanto mais você zerou o jogo anterior, melhor. Aumentamos o nosso HP. Muito importante. Tem inimigos que eles te matam. Sozinhos. Sozinhos. Conseguem te derrotar. Uma única pancada. Uma única pancada. Como personagem novo. Tem um problema de saúde grave. Como vocês podem ver. São dois rostros que eu sou. Duas faces saudam você, penitente. Meu nome é Nascimento. Contemple meu peito. Sobre o qual um semelhante antigo envelhece cada vez mais. Um rosto que não fala, não pensa enquanto o meu rejuvenesce. De tal forma que agora pareço uma criança. Não consigo entender o propósito de uma condenação tão terrível. Não importa o quanto eu reflito sobre os pecados que cometi para merecer isso. A graça do milagre está presente mesmo em quem sofre a punição. Talvez eu possa reduzir a magnitude dessa sentença ajudando você. Traga-me o mercúrio que é capaz de florescer sob os nossos pés por capricho do milagre penoso. E eu misturarei com a bilha em seus frascos. Aumentando sua dádiva. E a gente tem. E a gente vai demorar. Vai cometer esse erro. Tá vendo? Agora a gente tem só um frasco de bilha. Mas até a gente chegar na amanhecida a gente vai encontrar outros frascos. Então não precisa ficar desesperado. Muito bem. Agora a intenção é ir para esta área que a gente chegou agora. Montanhas do Crepúsculo Eterno. Olha lá. Essa aqui é uma animação nova. É brava né? Aqui a gente vai abrir também uma... Ou! Esqueci de trocar o... Esqueci de trocar o negócio. Vamos lá. Vamos trocar e recuperar. A gente vai tirar o pulmão. E vamos colocar os fios de ouro. Que a gente tem que cair naquela parte. Só cair aqui. Tirar os eclos de sal. Tem um save aqui. Bem posicionado até. Mercúrio. Mais um Mercúrio. Pode fazer mais um upgrade. Nos frascos. Vamos lá. Essas cabeças de boia chatas. Tem uma piscada rolando e rolando. Só atrapalha. Aqui ó. A gente vai encontrar novamente aquele NPC da trombeta. Chegou um momento. Você deseja tocar o clarinho que pesa em meus braços e torce minha espinha? Ah sim. Você não precisa de nenhum item para trocar a trombeta. Só precisa encontrá-lo. Aí ó. A primeira amanhecida. Uma amanhecida despertou. É por isso que a saída já está ressoando. Esses cogumelos aqui. Essas flores na perna dele. Fazem a saída. Faz a saída e amanhecida aparecer. Mudou. Isso nunca me aconteceu. Cara. Me honou. Eu não lembro como é que quica nesses negócios. Mas talvez seja um item que a gente não tem ainda. uma sereia da terra. Uma sereia da terra. Uma... Uma sereia da terra. Homem. Uma sereia da terra. Agora é claro. vamos ajudar o velho, ele pede para ligar a ponte, a gente precisa de todo jeito ligar aqui praticamente toda essa área é obrigatória esse velho do sino é uma maldição quase, quase a gente liga os primeiros elevadores se a gente tivesse ido por cima era possível cair ali em cima desse baú eu não me lembro o que que tem nele botanhas do crepúsculo eterno quem já jogou o blasfêmio sabe que ir para cá tem um seile bem da hora vem aqui irmandade do pesar silencioso aqui nós faríamos os upgrades, mas como o nosso save de 100% a gente pegou tudo o dinheiro vai sobrar para investir na igreja como dízimo, exatamente aqui a gente tem o tp para albeiro não usaremos por enquanto a gente vai vir aqui nessa dona, olha como ela está diferente, lembra que ela era só uma tripinha? agora ela é uma manharona vamos dar os nós um nó de rosário novo mistério do rosário adicionado estou disponível mas ali é adicionado muito bem o que fazer agora? eu vou salvar e a gente vai para o chefe antes de ir para o chefe, vou fazer a recomendação de nó de rosário na minha opinião né na minha opinião eu gosto desses nó de rosário aqui a gente vai tirar esse que é totalmente inútil vamos colocar um que nos dá muita proteção contra fogo colocar uma aqui protege os rosário contra o dano de contato e finalmente tem que aumentar um pouquinho a nossa força acho que não tem né acho que não tem né ah, esse é bom hein protege a gente enquanto a gente está usando o frasco de vidro e pode tomar um suquinho sem se preocupar com as consequências ao redor de... é... de oração a gente vai utilizar a cigirinha para teus olhos brilhantes não tem problema não tem problema tem problema não tem problema tem problema não tem problema depois que morre uma vez você perder, tomar um dano ali naquele ponto não tem problema nenhum mas tá bom mas tá bom vamos lá vamos enfrentar esta amanhecida é bem legal uma área totalmente nova amanhecida tem uma variedade de 13 ataques diferentes agora que ela é envolta no... no cristal inicialmente a gente já testemunhou um ataque dela apenas pula, explode o chão e ergue é possível dar um dano de vez em quando nela tem esse ataque terrível dela se ela joga você no fogo é ruim sempre se afasta aqui ela vai dar um ataque péssimo esse negócio rodando aí vai bater nela um pouquinho não muito sempre tenta ficar mais ou menos a distância mediana nela ela tem as que ela pula na sua cabeça é uma boa oportunidade para bater nela e ela tem esse ataque sempre que sumir a bolinha pula legal né? foi muito ruim a nossa esquiva um dos melhores momentos para atacar ela é quando ela dá esse ataque por cima oportunidade de ouro eu não acho que a gente vai conseguir de primeiríssima realmente a gente conseguiu desviar desse ataque dela que é terrível muito bem e agora hein? dois um tomando três um dois dois três vamos acelerar e a gente conseguiu derrotar ela de primeira ela não mostrou alguns ataques que são terríveis terríveis, terríveis tem uns ataques que ela fica jogando são dois machados girando em volta dela ela joga os dois horizontalmente e também tem um que ela joga tipo sei lá parece um ioiô bom é isso gente derrotou a amanhecida de primeira rapaz do céu aqui é o nosso segundo encontro né? agora gravando o vídeo porque eu não tinha a menor ideia como encontrá-la e conforme o vídeo fica longo eu fico desanimado e o vídeo fica terrível de produzir a gente vai salvar vamos salvar a gente tem vinte mil negocinhos agora a nossa intenção é fazer o seguinte a gente vai voltar para o Albeiro para encerrar o vídeo bem legalzinho pegar o teleporte e para o Albeiro entrar na igreja e fazer o upgrade através de no nosso nossa igreja né? através de opa através do nossa como é que tem dízimo? é isso? através do dízimo agora a igreja está aberta a gente pode entrar você vê é uma igreja muito simples não tem nada nem banco a gente vem aqui no dízimo e doa tudo que a gente tem dá tudo para a igreja tudo, tudo, tudo sem imposto, sem nada limpo vamos ver o resultado? é surpreendente não precisa ter dó de doar tudo não viu? se você já tiver todos os upgrades não precisa ter dó beleza? vamos entrar de novo olha como igreja está bonita, cheia de quadros, altares agora tem fiéis também e a gente ganha o item, o símbolo do apreço também acho que a gente ganha mais alguma coisa viu? a gente pode confessar, é verdade limpa os nossos pecados agora só falta encontrar aqui um altarzinho que legal eu não sei se com 20 mil vai dar certo viu? eu torço para que dê e deu certo agora olha que beleza é possível teleportar para todos os altares olha como melhora a gameplay muito bom né? muito bom eu gostei muito dessa DLC bem trabalhada bem pensada e gratuita que deixa ela uma delicinha um milagre, é um milagre uma DLC gratuita só os produtoras indies que conseguem nos proporcionar essas alegrias tá bom pessoal, gostou aí de blasfemos? a gente vai fazer a gameplay completa dessa DLC mas vai demorar para sair porque é bem difícil eu estou sofrendo aí no save para produzir mas se gostou, deixa o like, se inscreva no canal dá uma olhadinha nos nossos vídeos a gente joga jogos indie, metroidvania, recomendações e esse é o metroidvania deixa um comentário para a gente a gente sempre gosta de estar lendo e responde de dúvidas em relação ao jogo etc e fica assim, até o próximo vídeo e viva a amizade a gente